É pra você não esquecer, tá no repertório do ANC Ela entrou tão lindo, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou QR Code Escolheu a bebida, abre um sorriso e diz, é hoje Chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado, sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não machucar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Abração super especial pra toda a galera da minha barbearia E chega um garçom com os balões de corações Descrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado, sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não machucar E quem também tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não machucar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz Quem também tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Coração covarde Não quer abrir mão do direito da minha metade Até me obrigou a recusar a sua ligação Vamos ter que enganar meu coração Corte e pinte o cabelo Troque a maquiagem Coloque uma lente Se o meu coração descobrir o disfarce Promete que vai ser tudo diferente Fala pra ele E agora vai ser valendo que passou a fase do gelo Que vai me amar puxando meu cabelo Fala pra ele Que a sua dúvida Que a sua dúvida Virou certeza Que ainda me ama Que dessa vez A gente quebra a cama Corte e pinte o cabelo Troque a maquiagem Coloque uma lente Se o meu coração descobrir o disfarce Promete que vai ser tudo diferente Fala pra ele E agora vai ser valendo que passou a fase do gelo Que vai me amar puxando meu cabelo Fala pra ele E agora vai ser valendo que passou a fase do gelo Que vai me amar puxando meu cabelo Fala pra ele A gente quebra a cama Fala pra ele E agora vai ser valendo que passou a fase do gelo Que vai me amar puxando meu cabelo Fala pra ele E agora vai ser valendo que passou a fase do gelo E dessa vez a gente quebra a cama, faça um drama, faça um drama. Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça. Mais uma sexta-feira, o dia nacional da minha tristeza. Temer com a razão, peguei o carro e fui atrás, dizendo não e o coração dizendo vai, porque homem apaixonado não faz. Já rodei os quatro cantos do planeta, cadê tu Vanessa? Eu te mandei mensagem, mas ela não chega. Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça. Mais uma sexta-feira, o dia nacional da minha tristeza. Temer com a razão, peguei o carro e fui atrás, dizendo não e o coração dizendo vai, o que homem apaixonado não faz. Já rodei os quatro cantos do planeta, cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Eu te mandei mensagem, mas ela não chega. Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Tô aqui te esperando, pra gente te amar. Cadê tu Vanessa? Não prometa nada ninguém, simplesmente compra. Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou. Me deu a mão, deu um sorriso, disse aonde você for eu vou. O meu bem quando chegar vai ver se fiz nossas malas, que o ser é mais que ter uma vida clara. Mas ela é mó bagunçada, chega pra nada. Pega a chave da nave, diz que quer sumir. Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada. A melhor parte é a parte que nós não tem fim. Às vezes acorda estressada, às vezes parada. Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir. Comprei uma bala blindada, São Paulo tá foda. Quando cê sai de casa, fico sem dormir. Um alusão super especial pra meu parceiro, GD Produções. Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou. Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou. Rasgando a cidade toda na madrugada. Na marcha lente a vida sempre acelerada. Eu fumo só quando ela bola e a gente namora. Não temos tempo a perder. Eu nunca prometi que ia dar certo. Enchi seu posto de pandora e sua mente destora. E se eu venci foi você, Que sempre fez questão de ficar perto. Esses dias me embolava e nem me cobriu. De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu. Ela vem me acordar, me beijou. Café da manhã de Paris. As crianças pulando na cama, vai dizer que eu não sou feliz. É que ela é mó bagunçada, diga pra nada. É a caixa da nave, diz que quer sumir. Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada. A melhor parte é parte que nós não tem fim. Às vezes acordo estressada, às vezes carada. Vou lá pra parar um chá só pra te ver sorrir. Comprei uma bala blindada, São Paulo tá foda. Quando cê sai de casa eu fico sem dormir. Mais um do repertório que machuca, escuta aí ó. Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos. Quando cê vai lá em casa. Eu fico vendo as nossas conversas de duas horas atrás. Com a boca que me traz paz. Tá na hora de me apresentar pra sua família. Ou vai ficar me escondendo na tua galeria. Eu não tô aqui pra te pressionar. Mas é impressionante, você fez eu amar. Eu era o mala dos porta-malas. Disparador de alarme, abridor de lata. Valeia nada. Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-malas. Disparador de alarme, abridor de lata. Valeia nada. Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara. Menos um maluco na noitada. Tá na hora de me apresentar pra sua família. Ou vai ficar me escondendo na tua galeria. Eu não tô aqui pra te pressionar. Mas é impressionante, você fez eu amar. Eu era o mala dos porta-malas. Disparador de alarme, abridor de lata. Valeia nada. Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-malas. Disparador de alarme, abridor de lata. Valeia nada. Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-malas. Disparador de alarme, abridor de lata. Valeia nada. Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara. Menos um maluco na noitada. O aluzão super especial é o parceiro de umas excursões. Tamo junto véi. É o rei dos graves falando de amor. É o rei dos graves falando de amor. E a parte bonita dos meus sonhos. A pessoa do lado da foto. A razão da frase que eu posso. O bom dia quando eu acordo. Eu acho que agora é tarde. Você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Eu acho que agora é tarde. Você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Não passou de chuva de verão. No final de tarde. Eu acho que agora é tarde. E você tinha tudo pra tá aqui. Ser o meu motivo pra sorrir. A parte mais bonita dos meus sonhos. A pessoa do lado da foto. A razão da frase que eu posso. O bom dia quando eu acordo. Eu acho que agora é tarde. Você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Não passou de chuva de verão. No final de tarde. Essa é pra virar o copo, né? Pela primeira vez eu tô me amando primeiro. Pela primeira vez eu tô olhando, olhando mesmo. E percebi que um mais um só vira dois quando tem soma. Você precisa aprender como se ama. Foi tanto deixa pra depois que eu já perdi a conta. Como é que você tem coragem de me perguntar se eu tô passando bem? Eu tô passando bem. Bem longe de você. Eu aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer. E percebi que um mais um só vira dois quando tem soma. Você precisa aprender como se ama. Foi tanto deixa pra depois que eu já perdi a conta. Como é que você tem coragem de me perguntar se eu tô passando bem? Eu tô passando bem. Bem longe de você. E se eu te encontrar na rua, mudo de calçada que é pra você ver. Eu tô passando bem. Bem longe de você. Se é sucesso, tá no repertório do Rei dos Graves. Lindo da cabeça aos pés, redonda de um sorriso foda. Queria me entregar pra ela, mas eu não consigo agora. Porque alguém que eu amei demais, me machucou demais. Deixou meus sentimentos com o pé atrás. E o meu coração ainda tá doendo. Eu não consigo amar ninguém. Porque ela me deixou contra o mar. Se você quiser me amar, vai ter que me esperar. Vai ter que vir com calma. Eu não consigo amar ninguém. Porque ela me deixou contra o mar. Se você quiser me amar, vai ter que me esperar. Vai ter que vir com calma. Um dia essa ferida assara. Tô linda da cabeça aos pés, redonda de um sorriso foda. Queria me entregar pra ela, mas eu não consigo agora. Porque alguém que eu amei demais, me machucou demais. Deixou meu sentimento com o pé atrás. E o meu coração ainda tá doendo. Eu não consigo amar ninguém. Porque ela me deixou contra o mar. Se você quiser me amar, vai ter que me esperar. Vai ter que vir com calma. Eu não consigo amar ninguém. Porque ela me deixou contra o mar. Se você quiser me amar, vai ter que me esperar. Vai ter que vir com calma. Um dia essa ferida assara. Se você quiser morar... Com a bolsa da janela no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dote cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risou do camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você Falando fluentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risou do camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Essa daqui tem sentimento, escuta aí, ó Procura-se Um sentimento de ouvir por hoje Já faz algum tempo Procura-se Uma resposta Prontinho depois de boa noite Que ultimamente não volta Se foi dormir e ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando De dedo batendo na tela, foto aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade, sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando De dedo batendo na tela, foto aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade, sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Outro fulano Alô, Thales, divulgações, tamo junto, meu parceiro Se foi dormir e ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando De dedo batendo na tela, foto aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade, sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando De dedo batendo na tela, foto aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade, sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano No violão, ele, Léo Guiza, bebê E você pode me dizer que um beijo vale mais que mil palavras Mas eu não quero ouvir suas desculpas e histórias mal contadas Foi difícil acreditar no que eles me falavam Só agora eu percebi que cê não vale nada É melhor cê ir, eu não te quero mais aqui Te bloqueei no WhatsApp, já não tenho vontade de beijar sua boca E o meu coração tá partindo pra outra Pode até doer, mas é minha decisão Você não manda mais no meu coração E até me abasteça pra não recair Só peço que você fique longe de mim Pode até doer, mas é minha decisão Você não manda mais no meu coração Você pode me dizer que um beijo vale mais que mil palavras Mas eu não quero ouvir suas desculpas e histórias mal contadas Foi difícil acreditar no que eles me falavam Só agora eu percebi que cê não vale nada É melhor cê ir, eu não te quero mais aqui Te bloqueei no WhatsApp, já não tenho vontade de beijar sua boca E o meu coração tá partindo pra outra Pode até doer, mas é minha decisão Você não manda mais no meu coração E até me abasteça pra não recair Só peço que você fique longe de mim Pode até doer, mas é minha decisão Pode até doer, mas é minha decisão E você já foi de A a Z nos meus contatos E já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Do oposto em que você deixou o seu carro Com celular na mão E um olhar de arrependida Só do contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Conferem no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu x Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Alô meu parceiro Rafa e o Gações Meu parceiro Gelba City Tamo junto E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu x Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes O nome dele é John Sachs, baby É o rei do salto falando de amor Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Escrevi Te amo E desisti Te enviar Te mandei embora Pensando Que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Ou você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Alô meu parceiro, hoje em gravações Tamo junto, véi! Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei embora Pensando Que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Com você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Caraca Malena esqueça tudo meu bem Eu quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu E tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Eu não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu E tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Eu não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga É pra você não esquecer Tá no repertório do MC Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui E começa a chorar Pergunta tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E de um abraço costa a boca Morde e tira minha roupa E quer me amar Toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar E ela foi embora com meu moletom E pra chutear Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Só pra de aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Alô clique do vale Tamo junto velho E de um abraço costa a boca Morde e tira minha roupa E quer me amar Toda vez a mesma coisa Toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar E ela foi embora com meu moletom E pra chutear Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Só pra de aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer É a desculpa perfeita E aí 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 Eu não me pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Onde foi parar o meu amor Mas eu já tô meio preocupado Onde ela se foi sem dar recado Até hoje ela não voltou Diga por favor O que é que eu vou fazer sem ela Tô sozinho, tô morrendo de saudades dela Saudades dela De hoje que vivo a te paquera Com desejo louco de te apertar Gostei de você e do seu jeito de ser Procuro uma chance pra poder conversar com você Mas está tão difícil O que vou fazer O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É o jogo marcado Que a gente não pode vencer De repente o destino que vem Pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida Um dos anos tem que sofrer Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Nos momentos de paixão Mandei os dias pra te encontrar O fim de semana chegou Mais uma vez eu fiquei na mão E meu coração De novo chorou Ilusão Quanta ilusão Esperar Esperar por você Solidão Perdão É Você é tudo o que eu quero e o que eu sempre quis É linda e tem tudo pra me fazer feliz E sei que te amo, eu te quero bem E seja o que Deus quiser, eu te amo, eu te amo Você é demais, se entrega de vez pra mim E teu amor, e cada vez mais, eu te amo E meu amor, eu te amo